Olá meus queridos, paz seja convosco! Estamos aqui juntos mais uma vez para trazer uma palavra de bênção, de vitória, de alegria, de conquista para a sua vida. E novamente eu só quero te lembrar, dê um likezinho do nosso vídeo, compartilhe, manda para um amigo, para um irmão, deixa seu comentário, porque estamos fazendo isso para abençoar a sua vida. E mais uma vez temos um tema hoje maravilhoso, o tema da nossa reflexão de hoje é a alegria não acabou, o vinho não acabou. Olha só, e aqui a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de João, João capítulo 2 diz assim, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Chegando-se ali, a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Interessante, meus amados, interessante. A alegria não acabou, a festa não acabou, a saúde não acabou. A paz não acabou, não acabou. E eu te afirmo com toda certeza, não acabou. A história que nós lemos aqui hoje foi que Jesus foi um casamento. E num casamento, a principal coisa, a principal alegria do casamento, além dos noivos, é o vinho, é a bebida. E Jesus estava lá, juntamente com o noivo, com a família, e de repente, queridos, no meio da festa, acabou o vinho. Alguém disse, o vinho acabou. Acabou. Imagina a decepção do noivo. Imagina a decepção dos pais do noivo. Imagina os convidados, os fofocos, diz que me diz que acabou o vinho. A alegria acabou. Interessante, queridos. Interessante. O inimigo sempre fala isso. Acabou a alegria. Acabou a paz. Acabou a saúde. Acabou a prosperidade. Acabou o casamento. Acabou tudo. Veja bem. Jesus não estava lá. Jesus pode estar na tua casa, no teu barco, na tua empresa, e a dificuldade pode vir. A luta pode vir, mesmo com Jesus no casamento. Mas eu vou te falar. É melhor ter Jesus no casamento do que ele longe. É melhor ter Jesus na crise do que ele longe. É melhor ter Jesus na tristeza do que ele longe. Sabe por quê? Porque no momento exato, ele vai te dar uma palavra. E nessa reflexão, a palavra é, não acabou. Jesus está aí. Jesus está com você. E no momento certo, virá a palavra de vitória. Virá a palavra de vida e virá a palavra de unção. Não se preocupe. Jesus está aí. E a sua alegria e a sua paz não acabou. Que ele nos abençoe. Até a próxima. E a sua alegria e a sua paz não acabou.